Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes, ainda ganha um desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, Manos tem alguns modelos muito lindos mesmo Tenho certeza que você não vai se arrepender Mas enfim rapaziada, pra começar eu quero falar então do lobby Hoje a Epic Games alterou o fundo do lobby, já se preparando pro evento final E ficou sensacional, a gente pode ver ali atrás o robô sendo reconstruído Olhem só, o Mecha, o grande Mecha E mano, já estamos ficando no clima do evento final E tipo assim, levando em conta como foi o último evento do robô O último e único até o momento Que foi lá na temporada 9 do capítulo 1 Que foi um evento sensacional, né Considerado por muitos o melhor evento ao vivo da história do jogo Eu acho que esse evento promete muita coisa também Eu acho que vai ser um evento muito insano Vamos robô, não me decepciona Então tá aí ele sendo reconstruído no fundo do lobby Uma mudança bem legal feita pela Epic Já pra deixar geral no hype E olhem só manos, hoje foi liberado então o pacote gratuito Que eu tinha comentado aqui com vocês O pacote de tarefas assassina vulcânica Você já pode pegar na loja da Epic Games ali por 0 reais Na loja do jogo na verdade, é pra quem joga no PC Mas como eu falei, se você joga qualquer plataforma Você pode estar pegando aí também Lembrando que quando você pega o pacote Você já não consegue skin Porque você tem que completar missões Olhem só, são 3 missões no total Uma delas para você incendiar 100 estruturas Você consegue a mochila Sobreviver às 50 fases da tempestade Consegue o envelopamento E causar 2.100 de dano ao oponente Você consegue a picareta E completando as 3 missões Você desbloqueia a skin, tá? Ou seja, você não consegue a skin logo de cara Mas não tem nem o que reclamar Uma skin gratuita liberada pela Epic Games Mas aí você deve estar se perguntando Por que diabos foi liberado hoje? Então, é porque hoje começou a mega promoção Na loja da Epic Games Que também aconteceu no ano passado Na mesma época Por isso que também, mais ou menos nesse dia Tinha sido liberado a rubi da soma de graça Lá no ano passado Mas enfim, essa mega promoção da Epic Games Tem muitos jogos em promoção Para você poder comprar Inclusive a Epic até fez um teaser Por conta disso Ontem eles colocaram esse teaser aí Nas redes sociais E muita gente me mandou Pensando que poderia ter relação com o Fortnite Porque dá para ver Que tem um cofre ali A gente sabe que tem cofre no jogo Só que dá para ver Que é o cofre da Epic Games Mas o pessoal ficou na dúvida, tá ligado? Só que não Não tem nada a ver com o Fortnite É somente mesmo com essa mega promoção De qualquer maneira Ficou muito bem feito Ficou bem bonito Esse teaser aí E olhem só, mano Se você está interessado Eles colocaram nessa matéria Alguns detalhes interessantes Que eu quero comentar aqui com vocês Porque Como aqui todo mundo gosta de jogo Eu acho interessante comentar Que realmente muitos jogos Vão entrar em promoção Inclusive jogos gratuitos Olhem só Hoje começou então 4 semanas de jogos De grande sucesso Do cofre da Epic Totalmente grátis Cupons ilimitados Da mega promoção Da Epic Games Store De 25% de desconto Mega ofertas E artigos Com desconto De até 75% E essa mega promoção Vai terminar no dia 16 de junho Ou seja Como começou hoje Dia 19 Vai ter a duração De quase um mês E toda quinta-feira Manos Vai ter um jogo gratuito Aí na Epic Games Hoje como é quinta Já teve o primeiro jogo liberado Que é o Borderlands 3 Você pode pegar de graça Até o dia 26 Então até a próxima quinta Ou seja Toda quinta Um jogo gratuito é liberado E ele fica de graça Uma semana Então é bom você pegar hoje Já o Borderlands Antes que você se esqueça Tá ligado Porque passou de quinta-feira Dia 26 Você já não consegue mais pegar E a gente pode ver Do lado direito Que um outro jogo misterioso Vai ser liberado de graça Na próxima semana E como são aí 4 semanas 4 jogos gratuitos Eu acho que no último dia Não vai ser liberado Então acho que são 4 mesmo Que vão ser liberados Durante todo esse mês O primeiro deles Aí é o Borderlands 3 E olhem só Manos Tem uma parada interessante Que pra toda conta A Epic Games Vai já ter um cupom De desconto Olhem só Cada conta da Epic Games Vai receber automaticamente Um cupom de 25% De desconto Para ser usado Durante essa mega promoção O cupom de 25% Só pode ser usado Em jogos já lançados Na Epic Games Store Ele pode ser usado Em compras únicas Ou em compras Com vários jogos No valor de 74,99 Ou mais Após qualquer desconto Promocional Impostos e outras taxas Não se aplicam A requisito mínimo De compra Então tem que ter um jogo Um pouquinho mais caro Pra você usar o cupom Como é de costume Já feito isso pela Epic Mas mesmo assim Acho que vale muito a pena Tenho certeza Que você deve estar afim De um jogo aí Que custa aí Uma bagatela E esse cupom Vai te ajudar Eu te garanto Então tá aí Eu não vou me estender muito Porque tem uma matéria Que eles falam tudo Tem muitos jogos Na promoção Mas enfim Como eu acho interessante Compartilhar com vocês Entra aí na Epic Games Store Dá uma olhada Se você está afim de um jogo Ver se está em uma promoção bacana Que aí está o momento De você comprar E adquirir já na sua conta E uma parada interessante Aqui pra comentar Pra quem está totalmente Por fora da história do jogo Já fica um pouco mais No hype ainda O Jan Zitz Comentou uma breve explicação Do novo lobby Que apareceu hoje Que a gente pode ver Que tem lá o robô Sendo reconstruído E muita gente Tá se perguntando Como que o Sete Encontraram o robô O que que tá acontecendo Enfim Olhem só o que ele escreveu No evento final Do capítulo 1 Temporada 9 O evento que teve lá A luta do Katos Versus o robô gigante A Paradigma voou No robô líder Da equipe Mac Para uma base lunar Que o Sete tem Fora do loop Da ilha do Fortnite Desde então Ele foi armazenado lá Assim como tudo Que o Sete criaram E tipo assim Pra quem não lembra No final do evento Da temporada 9 De fato O robô Ele sai voando E ele some lá no céu Mas ele não foi Pra qualquer destino Ele foi parar Numa base Aí do Sete Por isso então Que agora Ele tá sendo reconstruído E uma parada Que eu também já quero Aproveitar e falar aqui É a possível volta Do monstro Katos Tipo assim No início da temporada Muita gente tava falando Inclusive Que o monstro Katos Poderia aparecer também O robô já apareceu E o monstro Katos Eu acho que é questão de tempo Tipo ele não vai aparecer agora Nessa temporada Tá ligado Porque já não falta muito tempo Mas vale lembrar Que os ossos do Katos Estão aí no mapa E ele pode muito bem Voltar à vida Porque a gente sabe Como funciona A história do Fortnite É tudo muito maluco A gente nunca pode descartar nada Então palpite De muita gente Que o monstro Katos Pode voltar aí Nas próximas temporadas Quem sabe do lado Da ordem imaginária E quem sabe Enfrentando o robô Num possível futuro evento Mais adiante Mas enfim Não é nada confirmado Mas eu acho que sim O monstro Katos Pode voltar sim Aí no futuro Da história do jogo O que vocês acham Comenta aí A sua opinião também E terminou então A votação Que tinha começado Na terça-feira Do balão Versus a bolha de proteção E o item vencedor Então que foi financiado Primeiro Foi os balões Agora você já pode encontrar Nas partidas normais Lembrando que os balões Não estão disponíveis Em partidas competitivas Então tá aí Decisão da comunidade Balão voltando Bola de proteção Coitada Permanece no cofre E olhem só rapaziada Outra parada interessante É que hoje Foi liberado Novas tarefas semanais A gente pode ver na tela Então tá aí Todas as tarefas Da semana 9 Se você tá afim De ganhar um XP extra Com certeza Elas vão te ajudar Só que a gente sabe Que toda semana Vem 7 desafios semanais Aí você tá se perguntando Por que então Tem 9 aí na tela É porque é o seguinte As duas últimas missões As duas lá de baixo A Epic Games já coloca Nos arquivos Esperando Substituir uma missão Bugada Tá ligado Porque a Epic já sabe Que toda semana Tá vindo missão bugada Então fiquem ligados Porque se alguma missão Bugar Ela vai ser substituída Logo em seguida Mas a princípio As 7 primeiras missões Foram as missões Liberadas hoje E a gente já tá no final Aqui da temporada Então se você não Alcançou nível 100 Assim como eu Elas com certeza Podem te ajudar Bastante aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí o que você achou Dos assuntos que eu falei aqui E claro Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nessa mega promoção Que tá rolando Na Epic Games Store Muitos jogos de promoção Jogos gratuitos Sendo liberados Durante esse período Enfim Muita coisa interessante É cupom também De desconto Pra você poder aproveitar Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E aí E aí E aí E aí